Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês o segundo episódio aí de Subnática galera, do Xbox One. Um dos jogos aí que eu estou curtindo demais de estar jogando, cara. Deixa eu ver aqui. Cara, olha o jeito que o cara mexe. Olha só. Cara, tá destruindo tudo. É muito sensível o controle galera. E hoje, depois de muito tempo, consegui fazer o meu revolvinho aqui ó. Tá vendo isso aqui? É o revolvinho pra fazer base cara. É isso mesmo. Lembra aqui ó, quando você vem no PDA aqui, que você vem aqui ó, nos negócios pra craftar. Se você tiver o item, dá pra fazer cara. Aí ó, dá pra mim tá fazendo tudo isso aqui cara. Olha lá. Meu Deus do céu. Eu vou tá fazendo uma base aqui. Eu preciso tá fazendo também uma roupa de radiação, segundo alguns inscritos, que nem no caso. E a nave tá chegando cada vez mais perto cara, tá ligado? A nave ela vem chegando e ela vem soltando radiação. Então eu preciso de itens pra tá fazendo né, a base. E eu vou tá fazendo uma base aqui embaixo cara. Vamos ver se eu consigo fazer uma base. Vamos ver. Nossa, primeira base. Cara, minha primeira base. Eu tô contente. Eu vou fazer ali. Ali. Aqui. Aonde? Primeira base. Aonde a gente faz? Vamos fazer a base ali cara. Ali ó, bem nesse lugarzinho aqui ó. E daí tem umas cavernas aqui que dá pra gente explorar aqui embaixo, tá ligado? Vamos lá. Tem metal aqui cara. Esse metal aqui dá pra pegar? Dá pra pegar? Não dá cara. Não dá. Vamos pegar mais algumas coisas aqui. E lembrando galera, que pra você tá conseguindo fazer a base, depois eu vou tá vendo os ingredientes. Cara, eu preciso de comida cara. Eu preciso de comida, eu preciso de água, eu preciso de muita coisa. Eu preciso de muito item, muita proteína, muito peixe aqui. Porque os peixes é o que dá proteína. O inventário tá full cara, tá full. Vamos lá, vamos fazer a base aqui então. Vamos lá galera. Deixa eu ver uma localização boa pra tá fazendo. Caraca, tá travando velho. E galera, lembrando que o Subnáutica está em preview no Xbox One. Aonde? Vem, vem, vem peixinho. Peixinho, 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 peixinho. Ai demônio, vem cá peixinho. Vem cá ó, cramunhão. Seu sem vergonha. É meu. Aê, pega o peixinho. Não, eu não. Ah, pensei que eu tinha soltado o bagulho cara. Vamos ver se dá pra... Não, não, mano. Não é pra soltar o peixe cara. Era pra deixar no inventário, meu querido. Vamos ver se eu consigo deixar uns par de peixe no inventário. Ai, ai, ai. Segundo, segundo, segundo. Não, não desmaia não. Cara, aê, já recuperou o fôlego. Lembrando galera, que se ele desmaiar, ele respawna lá na base. Lá na base, lá no safety house, lá no safety cart, lá no... Não é aquele baguinho que a gente... Cara, pega esse... Mano, nunca vi um peixe tão difícil de pegar. Pega, mano. Apareceu a mãozinha pra... Pega. Aê, pegou. Pegou. Pegou? Pegou. Pegou. Pegou ou não? Cara, pegou o peixe. Pegou o peixe. Vamos ver se dá pra pegar mais um? Vamos ver se dá pra pegar mais um? Eu preciso pegar mais um pra mim já fazer água também, cara. Lembrando que esse peixe aqui, ele é uma água viva, tá ligado? Então dá pra tá pegando... Dá pra tá fazendo tanta coisa, cara, com esse peixe. Por exemplo, comida e água. Puta merda. Cara, vamos lá. E esse daqui solta a bufa. Esse daqui fede, cara. Vamos lá. Vamos pegar mais um? Cara, esses peixes... Nossa, ele é rápido, hein? Ó. Mano, ele é muito rápido. Vamos aqui. E a noite, lembrando que eles ficam em estado de dormência. Cara, 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 cara. Vem cá. Vem cá. Em oxigênio. 10 segundos. Vamos lá fazer esse peixe logo, galera? Pra gente já tá... Eu vou aumentar a comida, porque a comida é a que eu estou precisando, cara. Vamos lá. Vamos ver aqui. Alimento. Pronto. Já fiz o peixinho. Dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais um, cara. Dá pra fazer mais um. Vamos comer, peixe. Peixe assado. Dá pra fazer água? Não dá pra fazer água. Pronto. Vamos lá, galera. Vamos comer o peixe aqui? Cadê o peixe? Não, não é... É no PDA, mas é na parte de... Alimento, cara. Alimento. Comer. Comer. Aí, o alimento já estamos chique. Aumentar 100% aqui no bagulho. Vamos guardar. Cara, tá tremendo tudo. Ah, tá. Pensei que era alguma tremedeira aqui. Alguma coisa estranha, cara. Vamos lá. Aqui tem alguns itens que eu guardei. Vamos guardar mais algum pouco de item. Deixa eu ver aqui, ó. O que eu tô usando bastante é titânio, galera. E titânio, magnésio tem bastante. Eu guardar essa pasta de proteína lá. E guardar extintor, cara. Não tem necessidade de extintor. E esse bagulho aqui que é o lubrificante. No caso, lubrificante, vocês sabem pra que é pra usar o lubrificante, né? Ai, caramba. Vamos lá, galera. Vamos descer. Vamos descer aqui embaixo aqui, caraca. Vamos lá. Vamos descer aqui embaixo aqui. Vamos pegar mais um peixinho pra tá fazendo água, galera. Pra fazer água, fazer água, líquido, né? Gasoso, gasoso, sólido, qualquer coisa. Pegou. Não pegou. Cara, cara, cara. Esses peixinhos. Aí. Entrou no tubo, já era, fi. É meu. Aí. Se perdeu. Aí. Pega. 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 Aê, mano. Cé louco. Não vai soltar o peixe. Aí. Não soltou. Tá lá. Tá guardadinho o peixe. Isso. Olha lá. Dá pra você modificar aqui, cara. Aí não solta o peixe. Aí você vai acumulando o peixe no inventário. Agora eu acabei de aprender mais uma coisa. Então você coloca... Opa. Pega mais um. Pega mais um. 10 segundos. 10 segundos. 10. 10. 10. 10. 10. Vamos subir. Vamos subir. Não vai dar tempo. Não desmaia não. 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 Aê. Não deu tempo de desmaiar, cara. Aê. Mano, cê é louco. Aqui o joguinho, galera. Pra mim, na minha humilde opinião, quem falar mal do jogo, o problema é que a pessoa não tá sabendo... Aê, peguei mal um peixe. Vamos pegar peixe, cara. Porque eu vou encher o inventário de peixe desse aqui, pra gente tá utilizando, pra tá fazendo o item necessário pra gente tá... Caramba, mano. Um bichinho chato de pegar. Vamos lá. Vamos pegar mais um? Vamos pegar mais um? Não. Vamos subir pra base agora. E agora eu vou tá fazendo a água. Deixa eu ver. Água. É. O oxigênio tá de boa. 100% de life. Cara, eu tô... Tô fera nesse jogo, irmão. Tô chegando no extremo. Vamos fazer água agora? Deixa eu fazer uma botela de água. Vou fazer mais uma. Fiz duas. Agora eu vou fazer com peixinho. Vou fazer comida. Vou cozinhar esse peixe, pra daí eu como água, como peixe, como água, não como, né? Bebo água, né? Vamos aqui. E aqui, ó, galera. Aqui, ó. Fiz duas... Dois filtros de oxigênio. De água. De água, no caso. E comida. Aí, ó. Estamos quase 100%. Agora, agora sim, estamos preparados para fazer a nossa base. Nossa humilde residência. Vamos fazer a nossa humilde residência agora, aqui embaixo. Eu vou fazer aqui mesmo, cara, porque aqui vai ser questão de sucesso. Aí, ó. Você vai apertar aqui, ó, pra... Ó, por exemplo. Você tá aqui, você aperta pra cima, pro lado direcional, pra aparecer esse revolvinho. Apareceu o revolvinho? Aí você vem aqui, ó. Opa. Você vem aqui e coloca, ó. Foundation. Pronto. Aí você já pode pôr a foundation onde você quer, mano. Eu vou colocar minha foundation... Não, é alta, cara, que eu quero. Aê. Oxê. Não colocou? Ó, mano. Coloca aí. 10 segundos. Ai, sobe. 10 segundos, cara. Nossa, mano. Vamos lá de novo. Deixa eu ir aqui. Vamos ver aqui. Caramba, mano. Vamos ver aqui. Aê. Como é que eu faço? Construção. Ah, aperto o botão A. Aê, tô construindo. Construí, cara. Minha primeira... Minha primeira... Minha primeira foundation. Minha primeira base. E agora? Agora vamos pegar ar. Vamos pegar ar. Porque é o seguinte, cara. Pegando ar a gente volta aqui. E agora? Eu fiz a base. Eu fiz tudo. E agora vamos no... Vamos ver o que a gente consegue fazer. Corredor. Né? Deixa eu ver aqui. Consigo fazer... Olha só, cara. Eu consigo fazer um bagulho aqui, ó. Colocar aqui em cima. Essa aqui já é a base, cara. Dá pra mim colocar aqui do lado. Vou colocar aqui do lado. Aqui, ó. Aqui. 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 Aqui do lado. Por favor. Isso. Cara. Aqui. Dá pra colocar onde? Aqui? Ah, mano. 10 segundos. Cara, é muito pouco tempo. Eu preciso aumentar esse... Esse... Bagulho de oxigênio, cara. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Aqui é a base. Só preciso saber onde eu vou pôr essa base. Cara, é muito confuso. Que isso? Cara, tá confuso. Aê. Aqui? Não. Aqui. 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 Construir? Acho que eu nem precisava pôr o... O coiso. E agora? Onde eu entro? Cara, eu deveria... Ah, não, mano. Cara, 10 segundos. 10 segundos. Ah, vou desmaiar. Não, 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 não. Ah, não, não. E aí, deu tempo, cara. Cara, eu tô mais perdido que o cego de tiroteio, mano. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Dá pra fazer um corredor? Corredor. Vamos ver o que dá pra fazer. Hatch. Need to enter to base. Ah, cara. Aqui. Eu tenho que entrar na base aqui, cara. É aqui. Vou fazer a porta aqui. 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 Aê, mano. Agora que eu aprendi, irmão. Aê, é a primeira base, cara. Olha. Vamos entrar aqui. Vamos entrar. Vai, metralha. Entra. Cara, minha base, minha casa, minha vida. Olha só que legal, cara. Dá pra mim fazer o que mais agora? Dá pra fazer o quê? Window. 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 Olha, cara. Dá pra... Uma janela. Uma janela. Dá pra mim fazer uma janela aqui. Vamos ver o que dá pra fazer mais. Uma escada, uma cuba. O que é isso? O que é isso daqui? Vertical Connection. Booker não sei o quê. Ah, mano. Tem algumas coisas aqui que dá pra fazer. Cara. Muita coisa dá pra fazer. O Titânio é o que eu mais uso pra fazer. Dá pra mim aumentar muito a base, cara. Dá pra mim aumentar muito a base. Então dá pra fazer uma base bem louca aqui, ó. Com espelho, com tudo. Dá pra mim encher de vidro aqui. Cara, gostei. Gostei. Ah, gostei. Gostei. Ah, agora ficou chico o negócio. Eu preciso só fazer uma Fabricator, cara. Eu preciso fazer uma Fabricator agora pra mim colocar aqui, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Pegar mais alguns itens. E agora vamos na captura de pegar alguns itens, cara. Já tem uma base ali montadinha. Só que eu não sei, cara, qual é que é. Essa Fundation aqui eu acho que não deveria estar aqui. Atatima Componente Multi-Destruction. Não sei, cara. Cadê a minha outra base? Ah, tá aqui. Eu preciso só saber como é que eu vou fazer aqui, cara. Tenho 10 segundos de ar. Vamos ver como é que faz a Fabricator aqui. Se eu conseguir, eu já faço a Fabricator e já levo pra lá. Não é não? Vamos lá. Aqui são os componentes básicos. Tem que aprender mais coisa. Não, não dá. Eletrônicos. Copyright, não sei o que, bateria e tal. Eletrônicos. Vamos ver comida, não. Vamos ver aqui. Pé de pato, a roupa e tal. Ó, Reforçado Switch e tal. Essas coisas, cara. Eu preciso... Ó, Silver Ore. Galera, é o que é mais difícil de conseguir, tá? Ó, eu consigo fazer uma faca, cara. Eu não sabia. Como é que eu faço uma faca? Consegui uma faca. Arc. Temos algumas coisas aqui. Vamos aqui. Fabricator, cara. Fabricator, eu preciso. Como que faz a Fabricator? Vamos lá. Talls. Scanner, né, no caso. Welder, não sei o que e tal. Equipamentos. Tal, tal. Termômetro. Type, fist, stilt, não sei o que, não sei o que, cara. Não vai dar pra tá fazendo. Vamos ver aqui. Básico e material. Vamos lá. Titânio. São os materiais básicos. Mais eletrônicos. Não sei, cara. Cara, tá tudo tremendo aqui. Eu não sei porquê, cara. E tá meio complicado. Aqui eu já tô me dando... Olha lá. Talls, né, no caso. Não tem, cara, como é que faz uma Fabricator. Eu acho que eu vou... Use o seu Fabricator. Eu vou ter que... Eu vou ter que ver, cara. Eu vou ter que ver como é que faz aqui a Fabricator, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Temos alguns itens. Tá tudo ok. Tem um peixe aqui, cara. Eu vou fazer alguma coisa com o peixe. Ah, mano. Eu fiz a faca. Então, o que que acontece com a faca? Dá pra mim... Eu acho que eu vou pegar comida, cara. Eu vou deixar comida. Né? Dá pra fazer mal alguma coisa? Não. Deixa eu ver a faca. Cadê a faca? A faca dá pra tá tirando algas, cara. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Olha a base do tio metralha, cara. Oi. Oi, peixinho. Tudo bem? Esse peixinho dá pra fazer o quê? Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui mais suculenta aqui. Cara, o primeiro peixe que eu pego... A primeira... Dessa espécie é a primeira. Vamos ver o que que dá pra fazer. Dá pra cozinhar? Dá pra fazer água com ele? Não. Não dá pra fazer água. Então vamos cozinhar também, cara. Vamos fazer um peixinho cozido. Olha lá. Ele fica pretinho, cara. Coisa linda. Olha lá. It's normal... Não sei o quê e tal. Animal... But remember... To... Mana... Survive... Adequado... Synthetic... Não sei o que que ela disse ali, mas... Tá bom. Vamos pegar a faca aqui, cara. Agora a gente vai atrás do quê? Vamos ver se a gente consegue arrancar esses negócios aqui. Aí, mano. Consegui. Cara. Consegui. Olha. Primeira vez que eu pego esses negócios aqui com a faca, tá ligado? Vamos ver se dá pra pegar alga. Alga marinha. Não dá pra pegar alga. Vamos lá. Será que dá pra fazer cama, cara? Mano, o que é aquilo? E fora... Cara, o que é isso? Ah! Eu tava desmaiando já. Cadê a... Ah! Nossa, olha a nave tá muito perto aqui, cara. Eu nem sei como é que vai ser. Minha base tá aqui embaixo, não tá? Tá ali, ó. Tá energizado tudo. Só que eu quero saber uma coisa, cara. Como é que eu vou fazer... Pra tá pegando as coisas aqui? Vamos ver. Vamos ver. Pega isso aqui. Algas não pega, cara. Uh! Pega isso aqui. Não pega? Não pega, cara. Vamos subir... Vamos subir de novo? Porque tem algumas coisas aqui, galera, que dá pra gente pegar. Tem outras que não dá, tá? Então, eu tô meio aqui perdido. Tá muito escuro aqui, cara. Eu vou tentar... Vou tentar dar uma iluminada aqui no... No ambiente. Tem alguns corais que dá pra pegar. Que eu vi o pessoal... Nossa, esse bicho bufante. Aqui! Isso aqui dá pra pegar? Cara, eu vi alguém pegando aqui algumas coisas aqui. Não tô... Nossa, mano. Deixa eu entrar na base aqui. Vamos ver aqui. Entrei na base aqui, mas... Cara, essa base aqui não tem nada. Só tem... Nossa, que isso? É a fabricator? Não. Cara, eu preciso fazer uma fabricator urgente aqui e colocar aqui dentro. Senão eu tô na roça. É aqueles corais ali que pegam, cara. Pessoal, aí depois deixem nos comentários aí pra me ajudar, cara. Pra dar um apoio aí, tá ligado? Vamos ver aqui. Tem algumas coisas que a gente consegue pegar, outras não. Ó! Tô pegando. Peguei. Aí sim, cara. Ô, louco! O que aconteceu? Eu bati ali e o bagulho estourou na minha cara, mano. Deixa eu pegar mais algumas coisas aqui, cara. Ó, o inventário tá cheio. Vamos subir de novo? Vamos pra base, vamos ver o que a gente consegue fazer? Tem alguma comida aqui que eu já tenho, que já dá pra comer, cara. Não sei. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Nossa, mano. Falar pra você, hein? Olha lá, dá pra mim fazer titânio, né? No caso, dá pra mim... Não, dá pra mim usar o titânio. Fazer glass, que é o coisa. E também dá pra mim fazer um salt depósito. Não sei o que é isso. Preço, não sei o que e tal. Beleza, cara. Vamos lá. Vamos ver. Não dá pra fazer água. Dá pra cozinhar. Não dá. Não, eu não peguei peixe, né? Eu não peguei peixe, né? Tem. Opa, aumentou aqui. Vamos colocar isso aqui. O que é isso? Isso aqui. O item, o Indy Seed. Cara, eu não sei o que dá pra fazer com isso. Mas já começamos a pegar... Já começamos a dar progresso aí no jogo. Vamos lá. Aqui não dá nada pra fazer. Aqui também não dá... Ó. Deixa eu ver aqui. É glass... Deixa eu ver aqui. A surfvival é silicone e humber. Eu nem sei onde eu peguei silicone e humber, cara. Eu nem sei o que é... É titânio. Titânio e silicone e humber. Silicone não sei do que. Vamos lá. Aqui, ó. Bacon. Corrente gerente. Ó. Ó. Generator, no caso, né? Use artificial grafito. Generator. Convencional. Ah. Bagulho tá tudo... Ó. Lubrificante e bateria, cara. Dá pra mim... Titânio. Waterfull locker. Cara, eu preciso saber aonde eu vou fazer a Fabricator. Já fiz algumas coisas aqui, mas tá difícil. Vamos lá. Dá pra pegar mais alguma coisa aqui? Exploração no fundo do mar, galera. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. E o principal, galera. Se não é inscrito, se inscreva. Se é novo inscrito, seja muito bem-vindo, cara. Vamos ver se dá pra pegar isso aqui. Blue palm. Ó. Peguei blue palm. Não, 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 não. Ah, Kinect não faz isso comigo, não. Aí, cara. Tô pegando algumas coisas aqui, mas... 10 segundos de ar. Vamos subir. Vamos subir que é 10 segundos de ar. Eu preciso, galera. Tá aprendendo muita coisa ainda no jogo. Então, quem puder me dar umas dicas no comentário. O comentário tá aberto aí pra vocês falarem o que vocês querem, cara. Menos xingar eu, tá? Porque xingar eu... Tá ligado. Não é legal. Mas vamos lá, galera. Dá pra eu pegar a placa aqui, ó. Tipo aqui, ó. Esses corais aqui agora. Aqui dá pra eu fazer bateria. Tá? Ó. Ó. Dá pra eu pegar muito, muito coral, cara. O inventário tá cheio, mas dá pra eu pegar muita coisa. Eu vou colocar aonde, cara? Eu vou fazer... Deixa eu ver se dá pra eu fazer o... O bagulho pra guardar. Eu vou colocar aqui. Vamos subir. E eu vou... Eu vou pegar aquela... Como é que chama? Como chama, cara? Pegar um bagulho. Eu tenho que fazer a roupa de radiação, cara. O pessoal tava falando pra mim. Metralha, eu tenho que fazer a roupa de radiação, cara. Vamos lá, vamos lá. Storage. Aqui, ó. Falta titânio, cara. Titânio. Eu tenho só um titânio. Tem titânio aqui? Em busca do titânio. Tem titânio? Não, não tem titânio. O que é isso aqui? Isso aqui é... Ácido não sei o que. Ácido... Não sei o que. Ácido úrico. Como eu consigo pegar isso aqui, cara. Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou guardar o magnésio. Tem um titânio. Glass eu vou guardar. Isso aqui eu vou dropar depois. Porque isso aqui eu não tô utilizando pra nada, cara. Não tô utilizando algumas coisas aqui quase pra nada, cara. Eu só preciso ir atrás de titânio. Deixa eu ver aqui. Titânio. Glass. Cara, eu vou atrás de titânio. Eu vou dropar algumas coisas lá. Coisas que eu não tô utilizando, né? No inventário agora. Eu vou dropar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Dropar, dropar. Isso aqui eu não vou dropar. Copper ouro. Não vou dropar. Assalto depósito. Não vou... Ahn... Item seed. Item seed. Drop. Vamos dropar isso aqui. Por enquanto eu não... Nossa, dropei alguma coisa que eu não devia. Mas tá. Eu vou atrás de titânio, galera. Olha, enchendo o mar de porcaria, cara. Enchendo o mar de porcaria, cara. Olha aí. Depois vem falar pra mim assim que não pode sujar o mar. Não pode fazer nada. Mas pode. Eu fiz. Vamos lá, galera. Vamos atrás de titânio agora. Titânio fica... Normalmente fica nas pedras. Aqui, ó. Aqui embaixo. Pode ser que tenha titânio. Pra mim tá fazendo uma caixinha. Opa. O que que eu peguei? Copper ouro. Opa. É muito bom o copper ouro também. Vamos dar um achego aqui embaixo. Olha. Tem ingresso aqui. Tem um monte de coisa aqui. Galera. Vamos dar uma subida aqui. Vamos subir pra pegar o ar, cara. Pronto, cara. Galera. Eu gostaria que vocês me dessem dicas aí, cara. Porque tá difícil. O que que é isso? Como é que é? O item não sei o que. Tá. Beleza. Vamos aqui, ó. Coral Shaper, não sei o que. Será que ele... Ah, ele dá pra pegar, cara. Peguei algumas coisas aqui. Quetzal. Quetzal não é. Quetz, né? No caso. É Quetzal. O cara tá tão viciado no ar aqui, cara. Que até... Na hora de pegar item, ele tá pegando o Quetzal. Cara, cê é louco. Galera, então é o seguinte. Quero que vocês deixem o seu like, o seu favorito. Já estamos com 23 minutos aqui de gravação. Mas é o seguinte. Eu vou tá dando continuidade aqui, porque o jogo é muito foda, cara. Eu vou ver se eu consigo gravar uns 2, 3 episódios de uma vez só, que eu já tô no embalo, né? Quero que vocês não se esqueçam de dar o feed de vocês, né? Não é o feedido, não, galera. É o feed. É o feed, galera. É o feed. E pra gente tá conseguindo alguns itens relacionados aí. Pra gente tá melhorando a nossa base, a nossa comunidade aqui. Tá? Pra tá fazendo alguma coisa, cara. E retuita, mano. Mete o dedo no tweet aí. Retuita. Manda pros seus amigos. Pra todo mundo aí que tá curtindo a série. Pra gente ter um ótimo desenvolvimento na série, beleza? Metaia Gamer, com mais um vídeo pra vocês. Aventuras no fundo do mar. E vamos recuperar o estamina aí. Tchau.